Quem é o deputado Amaury Ribeiro, que pediu, para ser preso e admitiu financiar acampamentos golpistas ele foi alvo de buscas e apreensões em operação que apura os atos antidemocráticos em Brasília. Político tomou posse de chapéu, com mulher no colo e já agrediu o empresário. O deputado Amaury Ribeiro, União Brasil, que foi alvo buscas e apreensões, suspeito de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, chegou a admitir que tinha financiado acampamentos golpistas em frente a quartéis. Em uma fala na Assembleia Legislativa em junho deste ano, disse que também deveria ter sido preso. Demóstenes Torres, advogado do deputado, disse que o celular dele foi apreendido. A defesa pedirá acesso aos autos que originaram a medida cautelar de busca e apreensão, disse. Ainda segundo a defesa, os mandados foram cumpridos nas casas do político em Boiânia e Piracanjuba. Natural de Trindade, o deputado tem 50 anos, é agropecuarista e construiu sua base eleitoral em Piracanjuba, onde foi vereador e prefeito. Em uma sessão no dia 6 de junho, o político debatia com um deputado do Partido dos Trabalhadores, PT, quando afirmou ter levado comida e até ficado nos acampamentos. Em um termo de esclarecimento, o deputado disse que debateu com os deputados e disse que não considerava bandidos os que estavam acambados na porta do quartel em Goiânia. Por questões humanitárias levei água e alientos para os mais carentes que lá estavam, disse. Polêmicas as polêmicas ao redor de Amaury Ribeiro começaram no início do mandato. Ele tomou posse usando um chapéu, mesmo o regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás proibindo. O parlamentar alegou na época que tem um problema na visão e por isso usa o chapéu. Eu tenho uma sensibilidade à luz, e o chapéu faz essa cobertura evitando que a luz venha direto nos meus olhos, disse. Outra polêmica envolvendo o parlamentar foi o fato de que também no dia da posse, ele foi fotografado com a esposa sentada no colo. Porém, ele diz que foi um momento rápido e que aconteceu após ele e a esposa darem o lugar a uma senhora que estava passando mal. A senhora estava escorada e disse que estava com dores nas pernas. Puxei a cadeira da minha esposa para ela, sentei a minha esposa sobre a minha perna por 30 segundos, disse. Ameaça em agosto de 2021, Amaury afirmou que a vereadora Lucila do Recanto, PSD, merecia um tiro na cara. A declaração de Amaury foi feita durante um discurso em defesa à propriedade privada na tribuna da Assembleia Legislativa, um vídeo feito em fevereiro de 2022 mostra quando Amaury abre a porta de um carro e agride o motorista durante uma discussão em Piracanjuba. O empresário, que foi vítima das agressões, contou que a briga foi motivada por causa de um áudio que gravou criticando o político e que acabou viralizando na cidade. Em janeiro deste ano, o deputado estadual se tornou réu por racismo após postar foto de mão branca apertando o punho de um braço negro, que veste uma roupa de arco-íris. A imagem foi publicada em abril de 2022. Casa de Mulheres Em fevereiro de 2019, em entrevista ao jornal O Popular, o deputado disse que a Assembleia Legislativa era uma casa de mulheres, onde até modelos estão ali para servir os deputados veja abaixo. É isso que é aquela Assembleia. Uma pouca vergonha. Se você entrar naquela casa, me desculpa o palavreado, vai lá para você ver. Naquela Assembleia tem casa de mulheres, de meninas, de assessoras que ficam por conta de deputado. É brincadeira, afirmou. Em seguida, insinuou que as servidoras da casa eram escolhidas pela beleza e que não desempenhavam qualquer tipo de função. Algumas moças são contratadas para ficar à disposição de deputado. Tem mulheres que são contratadas, só top, só modelo, que estão ali para servir deputados. Como comissionadas não fazem nada, completou o deputado na entrevista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL